Ser criança é acreditar que nada é impossível, é não ter medo de ser feliz, é ser solidário, é dar valor às pequenas coisas da vida. Sou Flávia Kiel, tenho 17 anos e represento a Câmara de Vereadores do município de Pozonão. Eu cresci ouvindo a frase, as crianças são o futuro do país. Pensando nisso, desenvolvi a ação solidária doar amor. Juntamente com as crianças do pé 1 e do pé 2, plantamos algumas minhas hortaliças e fizemos algumas pequenas. Doar um pouco do nosso tempo e atenção às crianças é a ação mais sincera que podemos fazer, pois no futuro poderemos ver os resultados.